Eu tenho que mola pedir uma brada pra ver se me empresta Nada show... Tá na show, tá na show, tá na show, ela tá na show Tá na show, tá na show, tá na show, ele tá na show Toda show, Toda show, Toda show, ela Toda show, Toda show, Toda show, ela Toda show Ela Toda show Sou filho de Deus, me abençoado, quando eu não paca, Toda show Pega essa prima, não falha nada no lounge, eu vou falar, é só pra dar show E agora é só pra dar show, vamos que vamos se ficasse, eu vou E agora é só pra dar show, vamos que vamos se ficasse, eu vou Toda show, Toda show, Toda show, Toda show Ela Toda show, Toda show, Toda show, Toda show Ela Toda show, Toda show, Toda show Ela Toda show Ela tá da show, quero sair, liguei no prato a pedir bolinha Tá da show, liguei na dama a saber se posso dormir com ela Tá da show, me disse que já estava a dormir Quando entrei no mistério um passo dela Tá da show, envio mensagem, quem responde é amiga dela Pela, tá uma me dá show Ei, meus irmãos, minhas irmãs, pá Toda hora se mentir pra quê, pá Mas se não vê, não vê, não há nada show Tá da show, tá da show, tá da show, tá da show Ela tá da show, tá da show, tá da show Ela tá da show, tá da show Ela tá da show, tá da show, tá da show Ela tá da show Ela tá da show Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho